Sim, verdadeiro. É chamado Lothric. Onde as terras transitórias dos louros de Cinder convergem. No vento do norte, os pílgrinos descobrirem a verdade das primeiras palavras. O fogo se esfrega, e os louros vão sem tronos. O fogo se esfrega, Quando o leque do fogo se enfrega, a bela se torna. Fiz que eu abaixei o jogo, viu? E afastando os velhos louros de Cinder de seus graves. Aldrich, Saint of the Deep. Faron's undead legion, The Abyss Watchers. And a reclusive lord of the profaned capital. People Minor Young the giant. Foda. Muito foda. Só que, na verdade, os lords vão abandonar os seus trônes. E os inundados vão se levantar. E os inundados vão se levantar. Não é, nem mesmo, para ser cíndere. E assim é... que ashe seca os embeiros. Ok, vou ser um clérigo, já estou falando, nome, Zang, jovem, idoso, classe clérigo, eu só escolhi minha classe, já está reclamando, meu deus do céu, deixa eu jogar, meu deus, meu deus, acabei de começar o jogo, caralho, eu que estou jogando, deixa eu sofrer, finalizar a criação, nem precisa, com esses personagens, sim, oxe, por que não? Eu estava aqui nas sombras, eu sou a voz do eclipse. Acordei, caralho, finalmente acabou a quarentena, vou poder sair de casa agora, nossa, demorou tanto que eu fiquei velho, vamos ver agora o que aconteceu aqui, velho. Controlar, caralho, o mundo ficou diferente depois que acabou a quarentena, não era assim não, mano. O que é isso? Eu viro uma tartaruga ninja, mano? O que é isso nas minhas costas aqui, velho? Sim, eu sou uma tartaruga ninja, maluco, olha o tamanho dessa naba, meu amigo, eu tenho que crescer muito ainda para ficar assim, ah, mas ele é idoso, então pode ser que no futuro fique. Pera, mudou alguma coisa nos ataques? RT, aqui, bloqueia, esse aqui dá lock, enrolamento, estou pesado que sou a preula, né, velho? É, mas eu sou o mestre cambia, velho, aqui é onde eu, opa, 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 aí não pode, aí não pode, calma, calma. Opa, opa, double kill, valeu, falou. Que lugar perfeito para uma boss fight, e as poças do chão me dizem alguma coisa. É, meu amigo, remover espada, algo me diz que assim que eu puxar esta bagaça, este cidadão simpático irá querer comer o meu corpo. Com licença, opa, tudo bom? Oi, meu chão. Quer saber o que você ia levantar? É lógico, né, isso é Dark Souls, cara. Ai, papai. Ai, caralhinhos, só titantes. Calma lá, meu parceiro. Estou começando o jogo aqui, mano. Tem misericórdia. Você não poderá me atingir agora, rapaz, eu te deixarei tonto. Olhe para o meu nariz, agora olhe de novo. Olhe para o meu nariz, agora ele não existe mais. Caralho! Caralho! Ai, eu esquivei errado. Deu certo. Keep rolling, rolling, rolling. Eu não tenho vida, eu não tenho vida, eu não tenho vida. Eu não tenho vida, senhoras e senhores. Toma. É bom que é realmente tutorial. Se você não aprender a rolar, você morre. Beleza! Estou dando o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Que porra que eu estou falando? Mata antes que você reproduza. Caralho, mano Ah, satisfação de matar um boss esse jogo, meu amigo Olha, nada se equipara, velho De prima, né, velho Aqui, de prima Só prima Mais fácil que isso, só dois desse, mano É, tem muita cara desse aqui, porque eu tô vendo um bichinho levemente pequeno ali no fundo Olá, rapaz Oi, meu chapa Cadê a música época? Não tem música época? Então não é boss E aí Vamos lá. 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 Uh. Cara que tem uma flecha no peito. Uh. Santuário do elo de fogo. Ah, tem um diferentão ali. Fica se fazer uma cadeira diferente. Ô diferentão. Aí deve ser o teu nome do cara do gigante lá, né? Eu não lembro se eram cinco nomes, mas... Opa! Você é um monstro? É mais ou menos, é. É. Bem, você não é só. Nós, não somos um monstro. Não podemos morir mesmo. Não podemos morrer. Não podemos morrer. Nós, não podemos morrer os louros de Cinder e os retornar a sua trono. Mas nós estamos falando de verdadeiras legenda. Olá. Ok. 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 Vamos para a tabela do Excel aqui, como diria o pessoal do Jovem Nerd. E aí, tem que colocar a parada aqui? Toma aí. Quer dizer, eu acho que tenho a sua luta aqui. Vendor Magia tem duas. Tem duas... Prazer em vergonha, Ashen I. Eu sou uma unidade humcedora, do Shrine. Eu sou animadora do Shrine. Doutor Defende, Armour, trinquete... E bebeiros. Mas o ferreiro é outro ali. Eu tenho muitas coisas pequenas para alcançar o fracasso de um viajante E sim, eu também estou morta, mas não é tão caroável para dar minhas vendas Ashermon, peça as souls e trazê-las para mim Como eu quero, não? Continua mortando desde o primeiro jogo É, mas aí tem esses dois aí Faz sentido A marca de Asher vai te guiar para a terra dos lords A Lothric, onde as casas dos lords convergem Eu tenho que teleportar então aqui? Direto? Acertei! Ai, não vou cantar para o meu pai, tio Nem sei, Hans Eu não faço nenhuma build que fica pelas interwebs, eu só faço uma build Não, passa isso, rapaz Tô andando fora daqui, tá ligado meu irmão Senhora, a senhora gravou, dá licença Senhora, senhora Acertei! Acertei! Cara, eu só dei um passinho velho Eu sou obrigado a falar Que esse programa aqui tá uma porra E aí E aí Tá lá, menininho Era só ver os mano da igreja Aqui ó, é nóis carai Olá Neria Surana Peraí Peraí, tinha mais um símbolo aqui velho Daqui a gente já foi mano Tem que pegar o caminho aqui ó Sabia que era um mímico Sabia que era um mímico Eu não confio em baús nesse jogo Machado de batalha das profundezas Mais um braseiro Toda vez que eu queira virar humano Eu vou ter que matar um bicho desse velho Evadir o jogo Evadir o jogo, evadir o jogo Formações defensivas Opa É o cara no soco, maluco Beleza mano Fala que feio Isso é pvp de dark souls É ridículo Mas é assim que aprende Acho que tem cara Cara o cara no soco me dá hit kill É um monte de isso Vamos lá. O cara quebrou a minha guarda inteira, duas escudadas. Me ensina em seus meios, ó, grande cavaleiro. Esse cara é imortal. Esse cara realmente é o deus dos cavaleiros dessa terra. Peço perdão por enfrentá-lo, ó nobre. Meu Deus, mano. Vou ter que tomar medidas drásticas aqui, hein? Você me obrigou a fazer isso. É preciso fúria. O que? O que tem ali, velho? Tem uma pessoa no trono. Tente morte. Tente atacar. Fala aí. Você não vai encontrar os louros de Cinder aqui. Eles foram deixaram. Ficaram. Para suas casas de viagem, convergindo na base desse castelo. Ok. Fique para a cima da caixa de alto. Força-se através da grande porta, e levanta esta banca para continuar. Interessante. Bacia de juramentos. Caminho azul. O tamanho do nariz. Ok. Vou morrer bonito. Quer dizer, jamais. Nossa. Talvez esse não seja o boss para matar agora. O que eu saiba são os Abyss Watchers. Com esse formato, realmente, tem gente de língua, né? Alô? Alguém? Ok. Não tem ninguém. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza! 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 Beleza!